A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, Gerald. Ainda bem que está aqui. O que aconteceu? Alguém invadiu? Isso? Não. Só me preparando pra ir. O quê? Quando? Pra onde? Ah, não é o que eu queria te falar. Ao menos, não só isso. Mas... Estou partindo, Gerald. O Leste me chama. Eu vou para Caedwen. Nunca disse que ia se mudar. Nem mostrou intenção também. Eu não sabia que iria. Descobri essa manhã. Soldados bateram a porta. Falaram que Redania precisa de mim novamente. Não podia negar simplesmente dizer não? Ah, talvez eu pudesse. Mas eu não queria. Tratar os feridos. Esse é o meu chamado. Não há lugar que precise mais de mim do que o front. Não podia reconsiderar e ficar? Para quê, Gerald? O casamento, o tempo que passamos juntos, foi agradável. Mas você tem sua vida e eu tenho a minha. Nós... Isso não faz sentido a longo prazo. Você sabe tão bem quanto eu. Bem, só cuide-se. Tá bom? Você também, Gerald. Então, aprendeu algo sobre Ogierd? Bem, abandonei os livros rapidamente. Decidi que se for aprender a verdade, é melhor encontrar alguém que conheça ele. Então, encontrou alguém? Acabou que não precisei procurar muito. Um colega da academia, assistente do professor Premetine Shakespeare's Lock, disse que Ogierd von Everett se encontrou com o professor múltiplas vezes. Parece que Ogierd pediu para o professor fazer algumas pesquisas. O professor ficou tão animado que ficou louco. Começou a guardar suas anotações com tanto afinco que nem o assistente podia vê-las. Onde encontro esse professor? Aqui em Oxenfurt. Enfiado dentro da sua casa, no terreno da academia. Caçadores de magos protegem a porta. Caçadores de magos na porta? É prisão domiciliar? Não sei dizer. Alguns da faculdade chamam ele de traidor. Dizem que se vendeu aos caçadores por um cunhado de ouro. O assistente, por outro lado, insiste que o professor quer eles lá para a proteção. Proteção contra o quê? Eu não sei. O que você acha? Ele certamente é útil para eles. Um especialista em magia negra e no oculto é um tesouro do conhecimento. Se ele realmente ficou louco, eu não ficaria surpresa se estivessem usando ele. Preciso falar com esse professor. Nós vamos juntos. Há guardas redanianos em toda a academia. Duvido que você vá entrar sozinho. Guardas nunca me impediram. Você sabe disso? Sim, mas machuque esses e eu vou ter que cuidar deles. Além disso, podemos encontrar um amigo e entrar facilmente. Como estão as coisas na academia ultimamente? Você fala desde que Radovide fechou o lugar? Quero dizer, é bem guardada. E é só isso. Muitos da faculdade fugiram para o norte. Os mais corajosos ficaram, mas assumiram disfarce de alfaiates e lavadeiras. O que? Curiosidade. Acadêmicos parecem ter adotado a tática dos magos. São considerados iguais? Para Radovide, não há quase nenhuma diferença entre os dois. Ele parece te tolerar bastante. Porque precisa de mim, por enquanto. Então, o fronte leste? E depois? Vai depender do lugar para o qual eu for enviado. Para onde quer que seja, tome cuidado. Não se preocupe. Sempre me cuido. Pare. Por ordem do rei Radovide, ninguém pode entrar na academia. Nem mesmo, professores? Ninguém. Vejo que se tornou bem rígido, Norbert. Você era muito mais gentil quando eu estava cuidando de você. Por sinal, como está o joelho? Vai bem. Como se nunca tivesse sido atingido. Considere-se um homem de sorte. Pois se eu não tivesse decidido se operar naquela hora, você ficaria aleijado para toda a vida. Ai. Bruno? Hã? Talvez devêssemos deixar ele entrar. Ela é uma moça decente, não vai roubar nada. Hum. Tudo bem, mas sozinho. O bruxo chamaria muita atenção. Prefiro não ouvir merda do capitão por culpa dele. É assim que vamos fazer. Eu vou entrar, aí te ajudo a se esgueirar por trás. Como? Não sei, mas vou pensar em alguma coisa. Normalmente não tem muitos guardas perto da beira do rio. Combinado. Muito bem, me deixe entrar. Obrigado. Gerald, Sil, está aí? Sim, estou aqui. Pegue a corda. Onde você arranjou a corda? É uma longa história. Mas nós fizemos bem. A casa do professor Shakespeare's Lock fica no fim dessa rua. Caçadores de bruxas da porta. Acho que não vamos conseguir dialogar com eles. Você já foi de grande ajuda, Shani. Obrigado. Não foi nada. Você teria feito o mesmo por mim. Se quiser me ver antes da minha partida, estarei em casa. Empacotar as coisas vai levar um tempo. Entendido. Vejo você mais tarde. Peguem ele, um dos dois lados. Acorrem, comandor. Morra. Espalhem-se. Vivo. Peguem-no vivo. Peguem-no vivo. Peguem-no vivo. Peguem-no live. Bem trancada. Preciso de outro meio de entrar. Talvez ele deixe a janela aberta. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, pode ser Por que há guardas do lado de fora? É um prisioneiro? Proteção custodial Essa é a frase Proteção Quando eu não posso decidir minha vida Nem respirar sem permissão deles O que eles querem de você? Você pode não saber Mas sou um dos maiores especialistas no oculto Especialistas vivo, digo Meu mentor Era o incrível professor Lionel Van E você coopera com os caçadores de bruxas agora? Cooperar? Como se tivesse escolha Eles são ignorantes Mas não são o suficiente para ignorarem O que sei sobre magia Bruxas Feiticeiras E tudo mais Conhecimento que usam Para fins barbáricos Mais além do meu controle Vim aqui porque preciso de informação Acho que só você Tem a que procuro Hum, um bruxo Então acontece que não devo temer Não sou uma criatura pós-conjunção O que Olga Edvon Everett queria de você Amaldiçou o dia que olhei para aquele homem Ele apareceu na minha porta certo dia Oferecendo um saco de ouro Se eu pudesse descobrir quem Galter Odin é E como se livrar dele Eu concordei Tal assunto é minha especialidade Precisava de dinheiro Me debrucei sobre incontáveis tomos Analisei incidentes obscuros e folclore Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard A biblioteca lá onde encontrei a última informação Sobre a misteriosa entidade Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás Em muitas culturas, sob muitos nomes Mas sempre como o mal encarnado Nessa terra, chamamos ele de Galter Odin Às vezes Senhor Espelho ou Homem de Vidro Ao decifrar rabiscos antigos Eu fiquei cego Porém, aprendi muitas coisas Por exemplo, ele brinca com suas vítimas E prospera principalmente através de pactos Contratos aparentemente inofensivos Que levam as partes à loucura O que há com as coisas? Essas runas? O que elas significam? Elas me protegem Aqui o mal não pode me tocar Como você sabe? Ele mesmo me disse Ele me visitou uma vez Um encontro fascinante Eu já estava cego Mas ouvi claramente Ele sorriu para mim Disse que estava honrado Por eu ter me interessado nele Ele desejava me agradecer E explicar que se interessou por mim também Desenhou o círculo E disse que eu estaria seguro nele Sua forma de me pagar Entende? Já tentou sair dele? Se você tivesse ouvido a forma como ele disse Estaria tão certo quanto eu no que aconteceria Sabe alguma coisa sobre o homem? Calder, Odin não é homem Ele é o mal Mal que assume várias formas Esqueça sobre ele ou morra Você está vivo Vivo Mas ainda vivo com constante medo Daquilo que aprendi sobre ele O Guerd assinou um desses pactos com ele Dedução brilhante Mas adivinhou o porquê? Você deve saber que ele vem de uma linhagem rica e influente Ele deve vir Se a família de sua amada fosse aceitá-lo Mas você sabia que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um párea Pobre A família de Iris, uma casa forte, não aceitava isso Não casariam a filha com ninguém O Guerd desejava fugir Quanto mais longe, melhor Mas Iris se recusava a cortar laços com a família Algo bem previsível De fato A sorte deles ficou pior Quando uma bruxa mencionou uma solução Um homem que atenderia qualquer desejo Seu nome era Senhor Espelho O resto seguiu naturalmente O Guerd e Odin Um encontro e uma encruzilhada Um desejo, um pacto de sangue E um preço a ser pago O Guerd deveria sacrificar um ser amado Odin se deleita com decisões difíceis Ele sabia que O Guerd amava duas pessoas nesse mundo Sua amada e seu irmão Vlodmir O Guerd escolheu e logo depois se casou com sua amada Iris Sua fortuna restaurada Então, O Guerd matou o próprio irmão? Não, não, não Deduza, bruxo Odin age direta ou indiretamente? Hã? O Guerd meramente assinou a carta de sangue No dia seguinte, o irmão morreu O Guerd te contou tudo isso? Ele precisou Como mais eu analisaria seu caso? Isso faz parecer que é uma doença É pior Muitas doenças são tratáveis Mas brincar com o mal E remédio pode ser mais difícil de achar Por que O Guerd quer se livrar de Odin? Ele conseguiu o que queria Conseguiu? Seu coração se tornou frio como gelo Seus sentimentos por sua esposa, pela qual sacrificou o irmão, secaram Ele perdeu tudo o que amava Ele queria algo assim? Não Odin te dá o que deseja Não o que quer Todos que assinam o pacto aprendem a diferença E morrem por isso Todos? Não há como se livrar dele Matar ele quer dizer? Matar o mal? Não Mas os Anais falam de um homem Que desfez o seu pacto Derrotando Odin Em seu próprio jogo Quer dizer? Odin usa contratos, palavras, duelos de astúcia Desafie ele para um duelo Ele vai aceitar E pode ser derrotado Mas lembre-se Há apenas uma aposta A única coisa que ele realmente deseja Almas humanas Odin marcou o meu rosto Tem como me livrar dessa marca? Uma marca? Não há menção disso nos tomos Estranho A menos que... Que desapareça assim que o pacto se cumprir Se eu desafiá-lo E terminar com o pacto desta forma Ele vai desaparecer? Hum... Isso eu não sei O único homem que obteve sucesso não tinha marca Obrigado Me ajudou muito Bom Muito bom Ah Se sentir útil depois de tantos anos trancado Vivendo com medo Ora É um prazer Se sentir É um prazer É um prazer Quero É um prazer Se sentir Tchau, tchau.